Galera, joga velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, eu vou contar até 4 O objetivo de vocês é clicar no gostei, vamos lá? 1, 2, 3, 4 Quem clicou no gostei em 4 segundos comenta Viagem do mar Por que eu pedi para vocês comentarem viagem do mar? Porque hoje galera, eu irei viajar em um barco Pelo mar, pela praia, pelo oceano Não sei o que nos espera Espero que seja uma aventura bem legal E vamos junto, é ali? Nossa, olha ali, os barquinhos já estão prontos para viagem Me esperem, eles me deixaram Espera, tem outro aqui Tem outro aqui, vamos lá Vamos na viagem de barco nesse daqui Opa, peguei Aí galera, já estou aqui no fundão Porque o fundão é o mais legal Uhul, vamos nos divertir no barco Cadê pessoal? Vamos todo mundo Faltam dois bancos Quem ainda é o corajoso para vir aqui no barco maluco? O barco mais divertido da história Cadê? Ninguém vai vir Aí, falta só um agora Completou Completou Agora, vamos lá Vamos sair para essa aventura Pode sair Vai Vai comandante Cadê? Aê, tá saindo Uhul, estamos indo Navegando para a aventura No meio do mar E o que que será Eita galera Olha aí, estamos indo Estamos indo para a aventura O que que será que nos espera? Estou muito curioso Nessa E aí Uhul Um amável dia aqui no oceano No mar, né É no mar Uhul, estamos no barco Só que esse barco está muito lotado, né galera E o que aconteceu? E agora? A gente vai ficar aqui? Não estou vendo nada, galera Tudo para onde que a gente olha é água Não tem outro lugar nenhum Será que a gente ficou preso no barco no meio do mar? No meio do oceano? No meio do nada? Espero que não E agora? Hã? O que foi? Eita Eita, o que aconteceu? É uma tempestade Olha isso As águas do oceano estão muito fervorosas Está tendo uma tempestade Eita, e agora? Para onde eu vou? Está todo mundo ali em cima Ai Tempestade O que aconteceu? Eu só sei que eu vi um raio caindo no barco E O que que será que aconteceu? Aonde nós iremos Nossa, o barco quebrou, galera O barco quebrou E a gente está aqui Numa ilha deserta Numa ilha onde não tem nada Para qualquer lado Hã? O que aconteceu? Nem eu sei Vamos lá, galera O que será que vai acontecer? Como é que a gente vai fugir daqui? Ixi, parece que a tempestade Fez a gente ficar Como é que fala? Tipo, a deriva É isso? Eu não sei Acho que o barco quebrou Nós provavelmente devemos construir Alguma coisa Temos que encontrar Três pedaços de madeira Temos que construir Shelter Eu não sei o que é Shelter Será que é uma jangada? Vamos em busca Precisamos de três Pedaços de madeira Cadê? Deixa eu ajudar Eu quero pegar Cadê os gravetos As madeiras Para construir Uma É uma jangada? Eu não sei Alguma coisa Vamos construir Ali! Achei! É meu! Esse pedaço de madeira Encontrei Encontrei Peguei Peguei Ali, ali Ali, ali Outro pedaço Vamos lá, vamos lá Vamos encontrar Encontrei, encontrei Peguei E agora? Aqui, ó Folhas Também temos que encontrar folhas, né? E agora? Pronto Não, na verdade Não é uma jangada, galera Eu acho que é um abrigo Provavelmente Shelter Eu não sei o que é Mas vamos descobrir agora Porque meu inglês é ruim O que foi que a gente construiu? Tá tudo escuro Não tô enxergando nada Ixi, ficou escuro Muito rápido Vamos fazer fogo O que a gente construiu Com aquelas madeiras? É um acampamento? Sei lá, não tô vendo nada Ah, galera Era isso Shelter É tipo uma cabana Agora vamos fazer fogo Como que a gente vai fazer fogo? Ah, tem tipo uma arma de fogo No barco E a gente tem que pegar ela Pra fazer o fogo, né? É tipo aqueles Como é que fala? Sinalizadores Pegamos um sinalizador No barco Pra poder fazer o fogo E vamos lá Olha aí o sinalizador Aê Muito bem Então, galera A gente foi Estamos aqui Numa Ilha deserta E fizemos o fogo Aê E agora? O que a gente tem que fazer? Vou ficar perto do fogo, galera Ixi A gente tá sentindo Eita Parece que estamos sendo observados É isso? Eu sinto como se estivemos Sendo observados É isso? Observados Quem será que tá observando a gente? Será que Essa ilha tem dono? Então Eu vou ficar aqui Nesse acampamento Aqui Nesse Negocinho Rápido Corra para o barco Rápido Por quê? Corra para o barco Eu não sei Por que que estão mandando a gente Pro bote Tá aqui, tá aqui Vamos, vamos, vamos Ai, ai, ai Me espera Tô aqui, pronto O que será que aconteceu? Pediram pra gente correr pra cá Eu não sei Por que que pediram pra gente correr pra cá Alguma coisa tem ali O que é aquilo ali? É alguém que tá correndo Todo mundo está bem? Sim Tá todo mundo bem Eu tô bem Vamos ver o que que vai acontecer agora Parece que Parece que ele parou de correr Ah, galera Era aquele tipo Um boneco de borracha Que estava ali correndo Será que ele vai tentar pegar a gente? Não sei Onde será que agora Opa Voltamos Não tem mais ninguém Eu não vejo nenhuma pista Daquele Dele Da noite anterior Então também não vejo nenhuma pista Vamos encontrar algo para comer Vamos ver O que que a gente vai encontrar pra comer aqui nessa ilha? O que que será que tem pra comer? Ali Ali, pegaram É uma fruta O que que é isso? Ei, é minha Essa comida é minha Deixa eu pegar É minha Só tem uma Como que será? A gente vai ter que dividir então Ela pegou Ela pegou Eu não sei nem o que que é isso É um coco? Ela pegou Poxa, eu tô com fome Ela conseguiu pegar E agora Será que ela vai dividir com a gente? Ah, vai dividir Pegou Hum Que que é isso? Tá falando Nós precisamos ir embora dessa ilha O mais rápido possível Ok Mas O que que eu tô comendo? Essa fruta é estranha Mas nós temos que ficar Disponíveis Para usar Aquele barco antigo Como que a gente vai fazer Pra ir embora E usar aquele barco quebrado? Não sei, né? Vamos lá O pessoal tá Tá comendo aqui Hum, pelo menos tem comida Ou não O que que aconteceu? O que foi? Parece que alguém esqueceu de checar E ver Se a Ah, parece que alguém esqueceu de ver o que? Se essa fruta Era Perigosa Era Era venenosa Não sei Será que essa fruta era envenenada? Isso não pode ser Bom Eu acho que não Ainda bem que eu nem comi muito Só provei um pouquinho Mas Bem que ela é estranha, né? Ele tá falando que tem certeza que Que quem comeu a fruta está bem Alguma coisa assim Tá chovendo de novo Chovendo de novo E agora? Tá chovendo Onde nós iremos proteger Já sei Aqui embaixo Ahn Uma pequena chuva não machuca ninguém É Eu não sou de açúcar Eu não tenho medo de chuva Eu inclusive Vou banhar de chuva Que eu sou corajoso Ih, não Vou embora Alguém deveria provavelmente Salvar o fogo Como que a gente vai usar Pra não apagar o fogo? Tem que usar a bandeira Pra poder cobrir o fogo É isso? Ah, nós devemos usar Um guarda-chuva Que está lá no barco Pra proteger o fogo Então cadê? Vou pegar o guarda-chuva Que tem lá Ah, já pegaram Nossa, tá todo mundo Muito rápido Pronto Guarda-chuva Ela pegou Certo Ixi Que isso? Tá pegando fogo Do nada pegou Um raio Caiu em cima do guarda-chuva E tá pegando fogo Guarda-sol, sei lá E agora? O que a gente fez? O que você fez, na verdade? Ixi E agora o que a gente vai ter que fazer? Tem que apagar esse fogo Mas a chuva já tá aqui E vai apagar, né? Eu espero que sim E agora, galera? Apaga esse fogo No meio da ilha O que a gente vai ter que fazer? Pessoal O que? Tem uma luz aonde? Ai! Não há luz, não É o raio Eu pensei que era uma luz Mas é um raio E até agora? O que aconteceu? O que será, galera? Caiu um raio no meio do negócio E... Eita, tá pegando fogo de novo A gente tá ficando de noite de novo E agora, pessoal? O que a gente vai ter que fazer? A ilha tá pegando fogo Espere O que? Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui Eita! A tempestade destruiu completamente o nosso barco, galera E agora como é que a gente vai poder fugir? Se a gente tinha esperança de consertar o barco Não tem mais Nós temos... Não temos como fugir agora Nós devemos nadar Até aquela pequena pedra? Que pequena pedra? Não tô entendendo Na pequena pedra Vamos lá Tem que nadar Não sei aonde E parece que tem armadilhas em volta da ilha Eu não sei o que que tem que fazer Temos que... Ah, tem que nadar Será que até aquela ilha ali? Aquela pequena pedra? Eu vou ver Eu vou seguir o pessoal Bora! Nade até a pequena pedra É aquela ali, né? Eu acho que é Tem um caranguejo lá Vamos, pessoal Cuidado que tem armadilha em volta da ilha Tome cuidado Ai, ai, ai Olha ali, tem um caranguejo Cheguei Acho que eu tô salvo, galera Nadei até a pequena pedra E agora? Olha ali, galera Tinha alguém Olha! Ele tá com uma espada Será que ele tava tentando expulsar a gente da ilha? Lá, lá Mas você não sabe nadar Não chega até Um tubarão! Um tubarão ali! Tem um tubarão aqui em volta Vocês estão vendo? E agora a gente não pode escapar daqui Porque senão O tubarão pega a gente Tá explicado porque Nunca ninguém foi pra pequena pedra Porque tem tubarão E agora? Olha o tubarão ali Temos que pular nesse negócio aqui, né? Vamos lá A gente vai ter que voltar pra ilha de novo? Ah não De novo Tá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cuidado Olha o tubarão Olha o tubarão aqui Ai! Socorro! Eu vou cairar Quase que eu caí Eita, perdi Perdi, galera Eu não acredito Vamos lá Bora tentar voltar Voltei Eu comprei uma vida Ixi Nós capturamos ele Ahá! Capturamos o malvado Você não vai mais pegar Você não vai mais machucar ninguém Eu sabia Ixi, agora vamos O que a gente tem que fazer? Ah, ele tem o mapa da ilha Oi, oi O que que tá acontecendo? Pedra? Tá caindo pedra? Da onde? Não tô entendendo nada aqui, galera O que tá acontecendo Vamos encontrar uma passagem secreta É isso? Vou seguir alguém aqui Se tem que encontrar uma passagem secreta Nas pedras É isso? Não entendi Tem que pegar Aqui! Passagem secreta! Encontrei Passagem secreta nas pedras Na verdade não fui eu que encontrei Foi alguém Vamos lá, galera Vamos entrar nessa passagem secreta Debaixo das pedras O que que será que tem aqui? Hum Ah, então é aqui que ele mora Galera, tinha uma pessoa escondida Debaixo das pedras Encontramos aqui Ah, tem aqui umas instruções Pra fazer o bote Com os materiais da ilha, né? É isso mesmo O que que é? Tem folhas Gravetos Alguma coisa Pra gente fazer A jangada, né? Nós precisamos sair Dessa ilha Rápido Vamos lá Vamos em busca Desse material Pra gente poder Fazer o bote O barco, né? Ah, fazer um bote Nós precisamos De mais materiais, né? Então vamos lá O que que será que a gente vai pegar? Eu lembro que tinha folhas Madeiras E outras coisas mais Encontrei uma folha Um pedaço de madeira Um negócio de folha Pra fazer o bote Vamos lá Tem que encontrar uma folha Um pedaço de madeira Pera, eu vou encontrar Vou encontrar Achei! Uma folha Encontrei uma folha Peguei Agora vamos lá Procurar um pedaço de madeira Pra poder fazer o barco Pra gente fugir dessa ilha Ai, que susto Cadê? Ninguém encontrou mais nada? Vamos lá Temos que buscar mais Um pedaço de árvore Achei Folhas Encontrei O que mais que tem? Ah, encontraram já tudo Pedaço de folha Tudo E eu acho que a gente vai construir agora Olha! Construímos! Uhul! Bora! Vamos sair dessa ilha maluca Eu quero ir embora daqui Vamos lá Ixi, finalmente É hora De deixarmos A ilha Finalmente Ali Aquele guarda-chuva Ainda tá pegando fogo Vamos embora Bora embora Mas Devemos Pegar Aquele Será que a gente deve pegar Aquele cara Que tentou pegar a gente? Não Não, deixa ele aí A ilha dele Eu votei não Pra gente não pegar ele Não leva ele com a gente não galera Porque ele é do mal Será que o pessoal votou o que? Eu votei não Bora ver o que a maioria Votou Ixi A maioria votou Que era pra levar ele Então tá Então tá aqui Ele tá aqui com a gente Será que só eu que votei Que não era pra levar ele? Galera Se vocês votassem Vocês acham que deviam levar Ou não? Acho que não né? Porque ele é mal Sei lá Mas ele tá preso né? Então Acho que ele não vai fazer nada com a gente Tchau ilha Vamos embora Foi muito bom ficar aqui Mentira Não foi bom não galera A gente passou por vários Apuros Mas eu não quero mais voltar Pra essa ilha aqui Nunca Nunca E agora Vamos ver o que vai acontecer Eita galera E agora a gente tá no meio do mar de novo Olha o tubarão Tubarão Que isso? Ele se soltou Ele se soltou galera E agora? Ah Ele venceu o tubarão Ele assustou o tubarão Com a espada dele Eita galera Ah Então quer dizer que se A gente Galera Se ele não tivesse vindo com a gente O tubarão ia pegar a gente Então ele devia ter vindo mesmo Ainda bem que o pessoal votou Pra ele vir né galera Porque se não Se ele não tivesse aquela espada de madeira A gente seria pego pelo tubarão Ainda bem que deu tudo certo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau